Já não dão nem pra quem tá em pé, imagina pra quem já tá em problema de deficiência. Eu estudo é muito pouco, então fica difícil, muito difícil. Só sei ler e escrever, não tenho curso de nada. A tristeza e conformação é da dona Maria Socorro, de 48 anos, diagnosticada com paralisia. O sofrimento é de quem vive um dia de cada vez. O vazio no coração de não ser vista pela sociedade, aliado ao vazio da fome. Sem estudos e formação, nunca conseguiu uma oportunidade de emprego. Eles sabem como dói a fome. Ninguém não tem noção que amanhã é o seu dia, não tem um pão pra comer ou pra dar pro seu filho. Há mais de cinco anos, dona Socorro tira o sustento da família dela desse cruzamento. Debaixo de chuva, de sol, ela tenta fazer uma renda de 300 reais para pagar um aluguel junto com os dois filhos, que também estão desempregados. As pessoas só tem pix, cartão e quase ninguém quer ajudar mais, entendeu? Antes era bem melhor, agora está muito ruim. A situação está cada vez piorando. O desemprego entre as pessoas com deficiência se alastra pela cidade. Imagine enxergar um mundo com essa diferença. Paulo, de 58 anos, enfrenta essa dificuldade há décadas. A situação piorou há 10 anos, quando perdeu completamente a visão do lado esquerdo do olho. Na vista direita, ele precisa de uma lente de 10 graus. Eu já sou uma pessoa afastada, porque primeiro eu tenho que estar mexendo com o computador, eu tenho que enfrentar a claridade na via visão, coisas que eu já não suporto mais. Então, quer dizer, isso fica difícil. Mas existe um mercado de trabalho que eu posso usar a minha mente, que eu posso usar a minha experiência, que eu posso usar a minha sabedoria naquilo que eu adquiri nesses anos todos, independentemente da minha visão ou da minha deficiência. Pessoas com deficiência são diagnosticadas através de exames clínicos com algumas limitações, que podem ser físicas ou mentais. A lei de cotas para PCDs estabelece que empresas com 100 ou mais empregados destinem uma parcela das vagas para esse público. É uma imposição legal, é uma imposição trazida às empresas como forma de minorar desigualdades históricas dessas pessoas que sofrem discriminação, preconceito e que têm maiores dificuldades de serem inseridas no mercado de trabalho. Existem vagas a serem preenchidas, porém, poucas empresas se interessam em promover a inclusão. A situação piorou no período da pandemia da Covid-19, quando o grupo foi considerado de risco. Os trabalhadores são dispensados e recontratados quando convém à administração empresarial. Nós estamos com inúmeros problemas. Aqui no Ministério Público do Trabalho, já foi instaurado em 2019, já final de 2019, um procedimento promocional que tem o propósito de conscientizar as empresas nesse sentido, de que não fiquem restritas ao cumprimento de uma cota, porque existe uma lei que determina e que por isso você vai ser multado. A inclusão social é o termo utilizado para designar toda e qualquer política de inserção de pessoas ou grupos excluídos na sociedade e democratizar diferentes espaços para quem não possui acesso direto. O descumprimento gera multa e processo civil público. A auditora avaliar, ela observa no cadastro. A empresa tem tantos funcionários, teria que cumprir 3% da cota, 3% daquelas vagas. Se não cumpriu, ela já vai lá e autua. E encaminha esse auto para o Ministério Público do Trabalho. Se já tiver procedimento, a gente anexa o auto, chama a empresa, tenta resolver extrajudicialmente, dá um prazo para que ela contrate. Muitas vezes eu já encaminho uma listagem, a gente tem uma listagem de pessoas com deficiência hábita ou reabilitados. Em Manaus, a instituição PCD, Juntos Somos Mais Fortes, presta apoio às pessoas com deficiência e corre contra o tempo. O projeto tenta minimizar o impacto negativo do desemprego através de cursos profissionalizantes, acesso facilitado ao laudo médico e o encaminhamento para empresas dispostas a contratar. Apesar de todo o esforço, a situação ainda é complicada. São muitas parcerias que nós temos, tanto com RHs quanto para o distrito. E na construção civil também. Nós temos essa fonte muito boa e credibilidade com todas as empresas. do trabalho que a gente, que o Instituto PCD, Juntos Somos Mais Fortes, presta a essas pessoas. Para este defensor da causa, ainda falta mais empenho do poder público, empresas privadas e até da sociedade para abraçar e defender a causa. A nossa alegria seria muito mais se os nossos governantes, os nossos políticos, se atentassem em fazer essa fiscalização, o próprio Ministério Público fosse fiscalizar a acessibilidade para colocar os cadeirantes no mercado de trabalho, para colocar os auditivos totais com intérpretes de Libras. Apesar de todas as dificuldades causadas pela falta do emprego, a dona Maria, lá do início da matéria, tem esperança que as coisas mudem para ela. O desejo até parece comum, mas a falta de inclusão e a desigualdade social indicam que não. Eu queria uma casa, só isso que eu queria, ficar num canto, entendeu? Poder não vir para cá debaixo de chuva, de sol, só isso. Só isso que eu queria, uma casa. Em qualquer lugar, dá para botar minha família tudo dentro. É errado querer ficar junto com a família? Não é. Eles também não têm casa. Obrigada. Obrigada. Obrigada.